Por que que tem aquele copinho plástico ali? Ali é pra guardar os grampos que... Pra gente devolver lá pra... Alguma coisa de metal, pra não colocar no lixo Devolver pra Chaparral Pra BRW Mandar pra fazer o controle da qualidade dos grampos Só 2310 é puro sucesso E qual é a inovação ainda desse livro? A inovação desse livro é... A máscara de papel vegetal Uau Olha como ficou bonito Muito bem A capa... Eu vou dar uma pausa pra você botar a capa Bonito Bonito Olá Então... Enquanto você põe a capa Eu vou mostrar aqui o que que tá na produção Tesouras para todas Falta refilar Aí ferre e corte Falta... Refilar O picho Tô... Filmando tipo o William Bonner É... Geografias subterrâneas Tem mais... Tem mais... Tem mais coisa aí... Pra baixo... Aquele verde ali... Eu não posso contar... Não... Mas eu vou mostrar a capa... Vou mostrar... Vou mostrar... Tá aí a fita... Ó... Deserto... Da editora Deriva... Que tá sendo... Reeditado pela súbita... E... Ele... Tá aí... Só pra fazer um teste... Vou esconder de novo... Terminou aí... Ó... Olá Compass... Mostra aí a inovação tecnicológica... Muito chique... Tá ficando gourmet isso aí... Tá ficando bonito... Tá ficando bonito... É né... Bem bonito... Legal... Muito obrigado... Muito legal... Obrigada... Pode publicar? Pode... Pode... Então tá... Então vai... Tá... Tá aí ó... Não... Tá mas então... Mostra o livro... Pronto... Olá Compass... Opa... Feito... Carreto...